Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de policial rodoviário acusado de tortura e homicídio no caso da Câmara de Gás O ministro Rogério Schietti Cruz negou o pedido de liberdade apresentado por um dos policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos no município de Umbaúba, em Sergipe Ele é acusado de abuso de autoridade, tortura e homicídio qualificado O caso aconteceu em maio de 2022 e ficou conhecido como a Câmara de Gás Improvisada De acordo com a denúncia do Ministério Público, a vítima morreu asfixiada depois de ser colocada no compartimento de presos da viatura da Polícia Rodoviária Federal onde os agentes lançaram spray de pimenta e gás lacrimogênio O juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva e a defesa contestou a decisão em habeas corpus ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região Para o TRF-5, a decisão que manteve a prisão no momento da pronúncia apresentou razões suficientes A defesa impetrou então um novo habeas corpus, agora no STJ Ao negar a eliminar, o ministro Rogério Schietti ressaltou, entre outras coisas, que as razões relacionadas à gravidade concreta das condutas e a existência de outro registro criminal são suficientes para evidenciar a periculosidade do réu e embasar a manutenção da prisão preventiva O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela 6ª turma do STJ Música Música Música